E neste sábado, não deixem de acompanhar a Rádio Guaramana 98.1 FM, o programa nosso de bem com a vida, nosso tradicional programa de bem com a vida, com assuntos novos como sempre e hoje no quadro personalidades nós teremos a presença do nosso amigo aqui o Pipoca, Pipoca aqui da Casa do Pão, Casa do Pão aqui em Guarani das Missões. Pipoca é bastante conhecido, né? Se falar o nome dele, Luiz Gonzaga de Matos, poucos conhece. E também nós vamos contar com a presença do filho dele, o Felipe. O Felipe dá uma chegadinha aqui, o Felipe dá uma palavrinha para nós aqui. O Felipe está iniciando, né Felipe? Iniciando os primeiros passos no futebol, né Felipe? Exatamente. Está jogando onde agora? Na sexta do anjo. Na sexta do anjo. Estou fazendo parte do sub-20. Sub-20. Tenho 16 anos, mas estou treinando com sub-20. E qual é a tua categoria lá? Sub-17. Sub-17. Então vamos conversar conosco hoje sobre a tua ida para lá, como está se sentindo bem. Iniciando no esporte. A dificuldade tem, né? Hoje para... Com certeza. Para deslocamento, tudo, né? Mas parabéns para ti que está iniciando hoje no futebol. É difícil empresário, mas tu está iniciando todos os primeiros passos. Então a gente aguarda vocês lá a partir das 17h30. Isso aí. Beleza. Então esse é o Felipe. Isso. Esse aqui é o Felipe, que é o filho do Pipoca, pessoal. E o Felipe, ó, as meninas aí, ó. O Felipe vai estar presente hoje em uma live ao vivo. Então a gente vai transmitir ao vivo hoje, uma live, o Pipoca e o filho dele conversando ao vivo conosco no quadro Personalidade. E também naquele quadro Mulher sobre Cidade, aqueles assuntos do dia a dia, né? Nós sempre falamos junto com a Nava Chaves. Então não deixe de sintonizar hoje, a partir das 17h, a Rádio Guaramano FM 98.1 e acompanhe o programa de Bem com a Vida. E amanhã, a partir das 11h30, a edição de domingo. Das 11h30 horas às 12h30. Aguardamos vocês.